Nestas eleições, eu não sou candidato a nada, mas eu fui prefeito da cidade de Curitiba, por três vezes fui governador do Paraná e fui senador por dois mandatos. Eu quero contribuir com a experiência adquirida nesse tempo para candidatos a prefeito de verdade, que se identifiquem com a população e que queiram melhorar o transporte coletivo, a vida, o abastecimento de suas cidades. Então, eu aproveitei um texto, um livreto que eu escrevi quando fui prefeito de Curitiba, sobre as transformações do nosso sistema de transporte. Foram muito interessantes, foram muito positivas, foi um sucesso muito grande. Nós tivemos o melhor sistema de transporte do Brasil com os menores preços. Eu já peguei um sistema bem montado. Nas gestões anteriores, inclusive do Jaime Lerner, o Rafael Deli tinha montado um sistema em cima de eixos de transporte ladeados por um transporte mais leve. O coletivo funcionava no eixo e nas duas outras mãos funcionava o transporte pessoal, o individual. Eu fiz modificações profundas e quero hoje, no momento em que a gente sabe que em cidades médias e grandes, o transporte coletivo financia candidatos e mantém a patifaria, no momento em que contratos imorais de Curitiba foram replicados em Ponta Grossa, em Guarapuava, em outras cidades do Brasil, o que levou até os advogados que montaram esse esquema para a cadeia, eu quero mostrar como é que nós conseguimos viabilizar um transporte de qualidade com baixíssimos preços no interesse da população. Mandei digitalizar o livro que escrevi lá atrás. Faz algum tempo, mas a proposta ainda continua muito boa. Evidente que alguma coisa mudou nesse período. Só não mudou a corrupção. E candidato a prefeito de verdade combate o domínio das empresas de transporte, combate a privatização da informática de municípios médios e grandes e se dedica profundamente a fazer mudanças a favor do interesse da população. Minha gente, é a minha contribuição para a discussão de candidatos de verdade a prefeituras de municípios médios e grandes do Brasil. Acessem, discutam isso, porque o transporte coletivo domina o processo de corrupção do país. Não é só as privatizações, a venda da Petrobras, da Eletrobras. A nível do município, o transporte coletivo é o principal instrumento corruptor. Vamos acabar com a corrupção no Brasil e oferecer ao povo um transporte de qualidade.